Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a polêmica comemoração do 31 de março ocorrido nesse último domingo. Bom, eu penso que esse contra-golpe que houve, que o pessoal chama de ditadura, de golpe militar, que aconteceu na década de 60, na realidade foi um contra-golpe, uma vez que tinha todo um planejamento de se implantar o comunismo aqui no Brasil, o contexto da época estava bem tenso, vivíamos a Guerra Fria, a Rússia interessada em instalar o comunismo no Brasil, Cuba já com a sua revolução em andamento e toda a influência na América Latina. Então, tem toda essa questão histórica envolvida. E o que aconteceu foi que os militares, o que eles fizeram foi impedir que esse golpe comunista viesse a ocorrer, que essa implantação comunista viesse a ocorrer no Brasil. Então, foi um contra-golpe. E, claro que houve aí excessos, vamos dizer assim, que se fala muito aí das torturas que aconteceu no regime militar e tal, só que esquece de dizer como são as coisas. Por exemplo, quem é que foi preso? Quem é que foi torturado? Foram extremistas, foram terroristas, assaltantes de bancos, são pessoas que colocavam bombas em carros, pessoas que matavam gente inocente. Então, não era qualquer um, não eram pessoas inocentes que iam preso, que eram torturadas. O que eram preso e que passavam aí, sofriam alguma tortura, eram criminosos, eram terroristas na época. E, de fato, estávamos numa guerra. E numa guerra existem essas coisas, não tem como não haver isso. E o problema, eu faço algumas ressalvas com relação ao regime militar, é que eles ficaram muito tempo no poder. Era apenas para se evitar aí um golpe comunista, mas que depois viesse aí com a implantação da democracia, do regime democrático, com eleições, e isso só veio acontecer aí em meados da década de 80. Então, eles ficaram muito tempo no poder, os militares. Então, essa é uma das ressalvas que eu faço. A outra também é que, embora o país tenha vivido anos de segurança, de maior tranquilidade, o Estado também inflou. E foi a partir daí também que começou uma, como eu posso dizer, um acréscimo da inflação em todo o país. A dívida externa começou a se despontar aí. Então, foi perdendo um pouco a mão da coisa toda. Agora, dizer que o regime militar, que essa época foi uma época de total repressão, isso é um absurdo dizer. Na realidade, aí, o final da década de 60, toda a década de 70, início da década de 80, foi o auge da criação cultural aqui no Brasil. Na música, nós tivemos aí década de 60, 70, com grupos como Mutantes, tivemos Secos e Molhados, tivemos aí todo o pessoal da chamada MPB, Caetano, Gil, Chico, que eram opositores ao regime, na parte da literatura. Então, houve um grande crescimento, uma grande efervescência cultural nessa época. E na década de 80, com a grande força do rock nacional, bandas como Legião, Barão Vermelho, Baralamas e tantas outras. Então, houve aí uma riqueza dentro da música brasileira, dentro das artes, de modo geral, e isso foi acabando. Já na década de 90, final da década de 90 para cá, isso só foi definhando. Hoje, não temos mais essa qualidade dentro da música, daquilo que se apresenta na grande mídia. Então, podemos dizer que esse caldeirão cultural, tudo isso que nós ganhamos, estava ali presente, dentro desse regime militar. Se foi influência ou não, isso daí é uma outra questão. O fato é que isso prova que não houve essa repressão que tanto se fala, que ninguém tinha liberdade para se fazer nada. Muito pelo contrário. Havia expressões artísticas diversas e riquíssimas, todas elas, cada um ao seu modo. e foi um momento muito valioso para o país. Então, é isso. Eu não sou intervenção, nunca... Assim, sobre essa questão da intervenção militar. Antes da campanha, isso em meados do ano passado, 2018, quando teve todo o movimento dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros, houve aí uma efervencência dos intervencionistas, muita gente, inclusive, indo para as ruas pedindo intervenção militar. Claro que, num caso extremo, uma intervenção até seria melhor do que qualquer outra coisa, qualquer desastre, como o socialismo tomando conta da situação. Mas, não é o melhor caminho. é, tipo, a última chance, seria a última coisa a se fazer. De qualquer forma, não aconteceu, vieram aí as campanhas, toda a proposta do Bolsonaro como uma alternativa de fazer algo diferente. Para a gente não cair naquele conceito do eterno retorno, de vinhos militares, aí depois ficar um tempo os militares no poder e assim por diante, como aconteceu no passado, ainda não ficar repetindo a história. Então, temos aí, com esse novo governo, uma alternativa de fazer a história diferente. Então, isso é de grande valia para nós. Vamos aproveitar esse momento e fazer com que seja diferente do passado. Então, é isso, pessoal. Alguns pontos que eu queria colocar sobre essa comemoração. Eu comemoro com algumas ressalvas, mas o importante é que a gente, felizmente, nos livramos, mais uma vez agora, no caso das eleições, de que o socialismo, o comunismo, fosse implantado aqui no país. Só lembrando uma coisa, eu não acredito que o regime foi eficaz na luta contra o comunismo e o socialismo. Foi eficaz na questão da questão armada, da tomada de poder pelas armas. Então, isso foram eficazes. Mas eles não conseguiram impedir toda a infiltração de pessoas, de indivíduos em vários setores, em várias instituições, que ao longo do tempo foram ganhando poder e hoje está aí o resultado. As universidades, todas elas, se houver raras exceções, mas, de modo geral, todas elas com um viés totalmente de esquerda, totalmente socialista. Você vê a parte da imprensa tomada por pessoas que naquela época eram a favor da implantação do comunismo, jornalistas, analistas, políticos, então, terroristas. O maior exemplo, o exemplo mais gritante é a própria Dilma Rousseff, que fazia parte dos grupos armados, dos grupos terroristas, de assalto a banco e tudo mais, de sequestro. e aí ela se tornou a presidente do país. Então, ela é o caso mais gritante e tantos outros que na época eram militantes de esquerda e hoje estão ainda na política, no jornalismo, na imprensa de modo geral, nos meios culturais. Então, o regime militar não foi capaz de identificar esse tipo de infiltração, seguindo a linha gramsista de Antônio Gramsci, eles não foram capazes de identificar que o sistema socialista estaria corroendo o nosso país por dentro, resultando aí nessa tomada de poder pelos últimos governos através do PT e no resultado nefasto na educação com o Paulo Freire, na parte cultural, enfim, na parte política. Então, é isso. Eu gostaria de saber o comentário de vocês, deixem os comentários no vídeo. Se gostou, deixe o seu like também, se você não é inscrito, se inscreva e aí a gente vai conversando sobre o assunto durante os próximos dias. Isso aí, pessoal. Um abraço e faça o seu caminho. Tchau, tchau.